Apoio 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 Eu estou de volta Vamos logo para a missão Oxe Minha mãe Para o respeito Oi Estou na casa da amiga Oi Os gatos Os gatos Não O que é isso? Não Ele não Foi ele Não 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 foi o gato preso Porque Aqui Exatamente, muito bom Parabéns por eles Legal O que é isso? O que é isso? Vai acontecer do PT, mãe Tá maluca? Tem 10 anos que eu vou nisso aí Nunca teve uma confusão Você viu um pilhão queimado Isso não é bagunça não É lutando pelos direitos Pois é, então fala direito Isso não é bagunça não É lutando pelos direitos Da vida dos outros Pois é, são 10 anos que eu faço isso Nunca teve um Um ato de vandalismo Não teve nada da nossa parte Então, vandalismo, safadeza e bagunça É do outro lado Do ladrão Não vai ter nenhum problema não Só se ele sobe pra torre de TV Que lá que vão ter A bagunça, a baderna, a safadeza Amanhã 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 não é No dia 7 eu vou ver se eu consigo Que eu vou na parte do Da comemoração cívica Talvez eu consegui lá pro Pra estação das autoridades Junto lá na Na tenda que o Bolsonaro vai ficar Aí depois que eu vou pra Pra manifestação Então eu não sei É só aí É só aí É só aí É só aí Só aí Só fala pra ele ir pra esplanada Que a concentração não é esplanada É Pois é, mas eu vou tá Vou ver ainda, eu vou confirmar Se eu vou conseguir mais cedo pra ir Pra participar da cerimônia junto Do Das autoridades lá e tal E depois eu vou ficar pra manifestação Vai ficar até mais ou menos, sei lá Um dia, uma hora Pois é mesmo, eu então não sei Eu ainda não sei onde eu vou ficar Eu ainda não sei onde eu vou ficar Não, sim Não, tá, sim, amanhã né Olha a hora Vou falar com eles agora Ah, então amanhã eu falo Com eles aí Eu combino de lá pro dia sete Aham 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 Então tu não vai me falar Não vai me falar um nome amanhã Passar o contato Comandante Winston Conheço, é um amigo meu Ativista também Vai tá lá Coordenação do movimento Brasil Exatamente Ele vai Então, nesse trio aí desse comandante Winston Certamente eu vou tá lá em cima dele Fala pra eles procurarem isso aí mesmo Porque é lá que eu vou tá Aham Aham Tá, mas aí amanhã fala Não tá Tchau Amanhã não, amanhã é feriado pra mim Outro facultativo quer dizer Só vou em casa lavar roupa Vou em casa lavar roupa Ah Tchau Vagabundo o que rapaz? Presta atenção Aham Tu acha que é só o vagabundo que me liga uma hora dessa? Minha mãe liga também Minha mãe liga também E aí E aí E aí E aí E aí